Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que foi feito aqui no meu salão. Na verdade eu quero mostrar pra vocês a evolução, que eu acho que eu já tenho falado alguns dias aqui com vocês sobre um processo que eu faço com o Botox, eu não dei um nome a isso ainda, eu chamo de transição de química, quando o cabelo tem uma química alcalina e ele precisa ser mudado, né, da química alcalina pra química ácida e é um processo que eu faço com o Botox. Porém, esse cabelo que vocês estão vendo em questão, ele é diferente, é outro processo que eu estou fazendo com ele, também com o Botox, no caso dela ela não tinha química, mas hoje eu quero mostrar a evolução desse cabelo pra vocês. Mesmo ele não tendo química, essa transição a gente faz de todas as formas, com cabelo com química, cabelo sem química, dá pra fazer, tá bom? Foi uma forma que eu encontrei de trabalhar com o Botox pra, tipo, não deixar a cliente sem fazer o procedimento e não colocar em risco a saúde do cabelo dela, que já não está indo muito bem. Então, por esse motivo eu comecei a fazer esse procedimento. E esses dias eu tenho comentado muito sobre esse processo que eu faço com vocês e hoje eu vou mostrar a evolução desse cabelo, que já evoluiu muito, bastante. No cabelo dessa cliente, quando ela trouxe, quando ela veio pra mim, acho que eu gravei a primeira vez, vai ter vídeo aqui no canal, e agora eu vou mostrar pra vocês como é que ele está ficando. Tem exatamente uns dois meses que ela veio fazer o Botox. Ela poderia ter vindo fazer com 30 dias, porém eu pedi pra ela esperar uns 60 dias, que seria mais seguro pra ela, porque o caso dela realmente estava muito, muito diferente do que a gente costuma ver. Geralmente, quando um cabelo ele emborracha, é por excesso de químicas alcalinas, pra ele emborrachar. Quando você faz uma química ácida em excesso, o que pode acontecer com esse cabelo? É ele se partir, ele quebrar, ele fica tão seco por dentro, que ele quebra, se torna. Olha, pra fazer o Botox, eu tô fazendo o Botox da Prohal da mesma forma que eu fiz a primeira vez, tá? Então, já é manutenção. Acho que vai fazer o Botox da Prohal de novo. Quando uma química, ela é ácida, a tendência dela é quebrar esse cabelo, ela seca tanto que ele quebra. Já no caso da química alcalina, ela não, como é que se diz, ela não resseca diretamente, sabe? Ela, o que ela pode causar é um emborrachamento, pelo fato de alcalinizar muito o fio. E essa cliente, ela veio com essas características, ela veio com o cabelo muito emborrachado, ela veio com ele bem frágilzinho, ela veio com essas características, mas ela alegou que não faz relaxamento, que o problema que ela teve foi só o uso de chapinha. Ela mesma fazia em casa, ela não ia pro salão e ela ficava pranchando em casa com a filha, com a família, ela mesma pranchava o cabelo dela. Só que sabemos que o excesso de calor também alcaliniza o fio, né? Isso. E ela foi fazendo assim e o cabelo emborrachou. Dois pontos aí. O excesso de calor com a chapinha, com o passar do tempo, quando a cliente prancha em excesso, é pra ele quebrar também. Exatamente da forma da progressiva dos alisamentos ácidos, se der erro, é pra ele quebrar também. Não é pra ele emborrachar. A não ser que a chapinha que ela estava usando fosse muito quente, como uma chapinha profissional de salão, a chapinha que a gente usa própria pra fazer alisamento. Aí, sendo assim, ela pode partir diretamente pro emborrachamento. Gente, mas esse cabelo chegou muito emborrachado. Aí é assim, as pontas, comprimento e pontas bem mais frágeis, só que o natural dela, a raiz, ele é muito resistente. Então, pra ela ter chegado nesse ponto, foi um histórico longo de danos nesse cabelo. E o que pode causar esses danos? Em primeiro lugar, é a falta de tratamento. A gente foca somente em fazer, ah, não, eu vou aqui pranchar, vou fazer, vou lavar, condicionar e pranchar esse cabelo. A falta de tratamento é um dos primeiros pontos que vai fazer com que você tenha esse dano no cabelo. E aí, como eu falei, né, ela chegou com ele muito fragilizado. E quando eu peguei esse cabelo, eu disse, rapaz, é quase impossível esse cabelo não ter química. Porém, ela falou, ela confirmou, não, eu não uso. Aí eu disse, ok. Aí foi que eu fiz o primeiro teste, né, testei ali, senti como aquele cabelo ia reagir ao procedimento, ele reagiu bem, então a gente fez. Como foi feito a primeira vez, eu vou explicar. E hoje vocês vão perceber que já fez bastante diferença. Por quê? Porque ele perdeu o emborrachamento. Na primeira aplicação ele já perdeu, ele já deu mais firmeza. Ah, Glória, então você está falando que o Botox, ele tira o emborrachamento. Não. Então, cada caso é um caso, analise muito bem a situação do cabelo da sua cliente, entenda os motivos que fez com que aquele cabelo ficasse da forma que ele está. Não levem como um padrão, de jeito nenhum. E no caso dela, como vocês sabem, não foi um emborrachamento por conta de química, procedimento químico, foi por conta de excesso de calor. Aí o que foi que a gente fez? A primeira vez eu lavei o cabelo dela, foi eu mesma quem fiz. Agora eu já deixei Gabriela, por quê? Geralmente, gente, quando a cliente é nova, ela chega com um problema, primeiro eu tenho que analisar, eu tenho que ver direitinho. Porque assim, por mais que a Gabriela tenha total minha confiança, a gente não pode esquecer que a responsabilidade de tudo que acontecer no salão é minha. Então, eu preciso analisar, eu preciso ver o que foi que aconteceu. Aí fiz a análise, fiz o teste e fiz o procedimento. A primeira vez. Se eu não me engano, eu fiz do início ao meio, eu acho que Gabriela pranchou o restante do cabelo. Não me lembro muito bem. Mas assim, foi só eu realmente ver o que era que ele necessitava e o que ele suportava. Feito isso, né, primeiro fiz o teste, aprovou. Aí eu lavei todo o cabelo dela, apliquei o Botox por todo o cabelo. Gente, até pra distribuir foi difícil. Porque o cabelo não passava o tente. Aí eu fiz a aplicação, deixei o tempinho de ação de 30 minutinhos. Acho que eu deixei até mais, se eu não me engano, deixei uns 40 minutos. Pra esse cabelo absorver bem o produto. Depois que eu deixei esse tempo, aí eu fiz uma escova no cabelo dela e a prancha na temperatura baixa, normal. Como se eu estivesse fazendo uma escova e chapinha normal. Eu só tava ali estabilizando o pH daquele cabelo. Então, eu fiz uma escova e prancha normal. Não foi feita aquela escova pra ativar alisamento, né? Não foi feito. Aí, depois, feito isso, né? Liberei a cliente pra casa. Ela falou pra mim, né? Que ela é da minha igreja. Ela falou, Glorinha, o meu cabelo parou de cair 100%. Por quê? A queda que ela falava que tava tendo é porque o cabelo, quando ele tá frágil, ele se parte. Então, ele tava se partindo e ela não tava percebendo. Então, hoje, ela já veio da manutenção, do processo que ela fez a primeira vez. Aí, observem. Agora, a gente já tá caprichando mais ali na raiz, porque já queremos uma redução maior. Já que o cabelo não tá tendo mais aquela fragilidade. Gente, Botox tem química na composição. Mas, cabe a você se você ativa essa química ou não. Como é que ativa? Com calor. Se não depositar tanto calor, você não vai ativar o ácido que tem no produto. Então, dependendo do qual resultado você quer, o que vai definir é como você faz. Não faça processos químicos em cabelos que estão danificados sem antes fazer um teste de mexa pra saber como ele vai suportar esse procedimento. Como eu já falei pra vocês várias vezes, cabelos são diferentes. Então, não vai seguir um padrão pra todos eles. Então, observem bem isso antes de fazer, tá bom? Então, pra finalizar esse cabelo, Gabriela fez aí a chapinha em todo o cabelo. E olhem o resultado final de como ele ficou. Ele já deu bastante resultado. O cabelo já tá recuperando a vida. E é isso aí. Espero muito que tenham gostado. Um beijo e até a próxima. E olhem o resultado final de como ele ficou. E olhem o resultado final de como ele ficou. E olhem o resultado final de como ele ficou. E olhem o resultado final de como ele ficou.